Olá, que o Espírito de Deus abençoe poderosamente sua vida. Eu quero falar com você, meu amigo cristão. Você sabe que ser cristão não é fácil, porque o cristão tem que sacrificar sua vida para manter a paz dentro de si e manter a paz para com as pessoas. Você sabe, cristão, é que aqui na nossa vida é guerra. Aqui fora é guerra, a gente sabe disso. Mas dentro da gente, a gente deve ter paz. Paz conosco mesmo, porque você sabe, a gente não vai agradar todo mundo. Ninguém vai agradar todo mundo, não. Porque você sabe, o diabo, ele trabalha com desavença. O diabo, ele trabalha colocando contenda entre uns e os outros. A gente sabe que os cristãos, quando abrem um pouco mais a boca para falar de Cristo, logo ele arruma inimizade, porque, dentre um e outro, existem pessoas que não gostam de ouvir a palavra de Deus. Existem pessoas que falam, ah, eu tenho a minha religião, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, aquilo lá. Mas ninguém é nada. A palavra de Deus está para todo mundo. A palavra de Deus está para aqueles que recebem de coração aberto. Então, você que é cristão, continua falando de Jesus. Custe o que custar. Continua falando de Cristo. Agora, onde você está e fala a palavra de Deus e a pessoa não gostar, não fala mais para essa pessoa. Porque essa pessoa é inimiga de Deus. Essa pessoa é inimiga da cruz de Cristo. Onde tem uma pessoa que não quer ouvir a palavra de Deus, não fala mais para ela. Porque essa pessoa, ela é usada pelo diabo. E se você ficar insistindo com as coisas de Deus para ela, vai ter uma hora que ela vai querer te envergonhar. Vai ter uma hora que ela vai querer te humilhar. Porque a gente sabe que o cristão, a vida dele não é fácil. Quem é salvo, quer salvar. Muitos de nós cristãos já passamos muitas coisas. Porque, você vê, quando a gente fala de Jesus, tem muita gente que aceita. Há pessoas que aceitam a palavra de Cristo. E há pessoas que desprezam. É porque tem alguma coisinha a mais. Acham que não precisa. E você sabe, não importa o que a pessoa tem ou deixou de ter. Se a pessoa é rico e não tem Cristo, essa pessoa é pobre. Essa pessoa é miserável. Porque o fato de ter dinheiro não quer dizer que seja rico. Rico é quem tem Deus. Rico é quem tem Jesus. Não adianta ter dinheiro nessa terra. Ser rico para o mundo. E ser pobre para com Deus. Deus, ele não vai olhar se você tem dinheiro, se você não tem nada. Deus, ele vai olhar o teu caráter. Deus vai olhar a tua sinceridade. Deus vai olhar se você tem uma vida com ele. Porque Deus fala, a Bíblia fala, os seus, ele dá enquanto dorme. Quando fala ele dá enquanto dorme, não é dinheiro. Ele te dá saúde para trabalhar. Ele te dá força para caminhar. Ele te dá tudo o que você quer e precisa. Porque o fato de ter dinheiro não quer dizer que você é feliz. Porque tem rico que tem dinheiro e está se matando. Tem rico que tem dinheiro e está tirando a própria vida. Uma vida de paz, uma vida de alegria, vale mais que dinheiro. Deus te dá a tua porção a cada dia. E é por isso, você que é cristão, nunca cesse de falar de Jesus para as pessoas. Como eu falei, aqueles que não aceitam, descartam. Porque aquilo são inimigos da cruz de Cristo. Se a pessoa não aceitar, deixa ela de lado e vai para frente. Vai falar de Jesus para aqueles que querem realmente. Porque você sabe, Jesus, ele é a nossa luz. É o único que pode salvar as pessoas que querem realmente ser salvas. Porque esse mundo, como vocês já sabem, eles vão se acabar. Esse mundo, ele não vai mais existir. E você que é inteligente, continua firme na fé, não importando a situação que acontece. Se você passa uma luta, alguma tribulação, confia que Deus é contigo. Confia que Deus é maior para fazer você vencer toda essa situação. Porque não há nada que dure para sempre. Nessa terra tudo passa. Tudo vai passar nessa terra. Você sabe, enquanto a gente está vivo, a gente vai ser perseguido mesmo. Porque como eu falei em outros vídeos, em relação às postasias, muitos que não tem nada com Deus, não respeitam os obreiros, não respeitam os pastores, não respeitam ninguém, não respeitam a si mesmo. Querem fazer de tudo para fazer a sua vontade, para agradar a vontade da sua carne. infelizmente muitos, muitos perderam a noção, muitos perderam aquele primeiro amor, do respeito, do caráter, cada um quer fazer do seu jeito, da sua maneira, cada um quer fazer a sua vontade. Muitos hoje, eles querem viver, sabe aqueles animais que querem viver, selvagem, querem viver do seu jeito? Muitos hoje estão desse jeito, querem viver sem lei, querem viver da sua maneira, da maneira que acham, que devem fazer, da maneira que pensam. Mas não é assim, você que é de Deus, você vive da maneira que Deus falou, os seus mandamentos. O rapaz e mãe, observe lá os dez mandamentos, lá que você vê, tem que andar de acordo com o mandamento de Deus, mas a gente sabe que não é fácil, andar do jeito que Deus quer que ande. Mas, a gente tem que sacrificar, as nossas vontades, pela vontade de Deus, pela carne. A gente tem que sacrificar a nossa carne. Não é fácil sacrificar a carne, no dia de hoje, porque, o mundo que a gente está vivendo, é difícil. Você hoje, para sacrificar a sua carne, você tem que aborrecer muita gente, tem que aborrecer muitas pessoas, é saber dizer não, é saber dizer não às amizades, é saber dizer não às bebedices, é saber dizer não ao pecado, porque, ninguém é santo. Agora, se você é de Deus, um cristão de Deus, você é santo, porque você é separado por Deus. A gente sabe que santo só foi um, que foi só o Senhor Jesus, mas o santo mesmo, também, é o separado por Deus, porque, aqueles que Deus separa, aquele é santo, porque está vivendo uma vida diferente, dos das pessoas. E é por isso, que muita gente, muito incrédulo, tem raiva da gente, porque a gente, não quer fazer igual a ele. A gente, quer fazer diferente, a gente, quer fazer de uma forma, que a gente agrade a Deus. A gente, não vai agradar o homem, porque, o homem em si, ele quer honras, ele quer glórias, mas as honras, e as glórias, tem que ser dadas, somente, ao nome do Senhor Jesus, o único salvador, e mediador, das nossas almas, da nossa vida. Então, cristão, você que é de Deus, luta com tuas forças, para salvar uma alma. A gente sabe, que a gente tem que deixar, ser usado por Deus, para salvar a alma. se o diabo usa os seus, para destruir uma alma, Deus usa a gente, para salvar as almas. Então, enquanto a gente está vivo, vamos lutar, vamos lutar, para vencer, lutar para vencer o diabo, e salvar as pessoas do inferno. Porque Deus, ele nos chamou para isso, para ser soldado dele, e nos usar. O diabo usa os seus, e Deus usa os dele. O diabo faz a macumba, para atrapalhar as pessoas, e Deus faz a força, usa nós, para ajudar as pessoas. Então, vamos para cima, vamos para frente, em nome de Jesus. Você que não curtiu, se inscreveu, você que não compartilhou esse canal, curta, compartilhe, tá bom? Deus abençoe você, e até lá.